O Senhor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Nem lutas, nem vitórias Verdades ou histórias O Senhor é o meu pastor E em tudo me suprirá Por amor do Seu nome Minhas fraquezas em força tornará Minhas fraquezas em força O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Nem lutas, nem vitórias Verdades ou histórias O Senhor é o meu pastor E em tudo me suprirá Por amor do Seu nome Minhas fraquezas em força tornará Quão maravilhoso é poder confiar no Senhor A Ele o domínio, honra, glória e louvor A Ele o domínio, honra, glória e louvor O Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Nem lutas, nem vitórias Verdades ou histórias O Senhor é o meu pastor E em tudo me suprirá E em tudo me suprirá Por amor do Seu nome Minhas fraquezas em força tornará Quão maravilhoso é poder confiar no Senhor A Ele o domínio, honra, glória e louvor Quão maravilhoso é poder confiar no Senhor A Ele o domínio, honra, glória e louvor O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me consolam Preparas uma mesa perante mim Na presença dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óbvio O meu cálice transborda Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todos sempre Amém Santo, 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 Santo Ele é Santo Ele é Santo Santo Ele é 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 Santo